Eu não acredito, o Américo deixou a lavanderia sozinha! O Américo, quantas vezes eu já te falei que você não pode deixar essas máquinas velhas trabalhando sozinha? Elas são idosas! Elas só podem trabalhar com o acompanhante! Podia ter acontecido uma tragédia horrível! Já aconteceu. A Luciana tá me traindo. Como é que você pode ter certeza de uma coisa dessas? Ela não me atende, entendeu? Eu achei que eu fosse o filé da vida dela, mas... Eu percebi que eu sou o boi inteiro. Vamos nos ater à cronologia dos fatos. Melhor, a cronologia dos fatos! Olha só, é muito simples. Pensa comigo. A Luciana falou que tava no trabalho, só que ela não tá. Ai, hoje meu dia no trabalho foi puxado, viu, Américo? Luciana, quero falar com você, tá? Eu te liguei e você não atendeu. Eu liguei pro hospital, falaram que você não estava. E eu te vi no vídeo do Cris tomando sorvete, tá bom? Vem cá, você foi demitida ou algo pior? Eu não fui demitida. Então é algo pior. Ou, ou, ou... Ou melhor, né? Ai, gente, vamos parar com esse tribunal. Eu posso explicar. Essa fala é minha. O que aconteceu é que... Eu entrei de férias. Caramba, você entrou de férias. Luciana, por quê? Olha como é que eu tô. Aqui. Ah... Você não me falou antes, Luciana? Ai, eu ia falar, Biluquinho, mas você tá todo atarefado. Ainda mais agora contratado na lavanderia. Contratado, não. Maltratado. Ai, gente, eu adoro, adoro assistir The Air. Biluquinho, porque eu precisava de um dia todinho pra mim e se eu te contasse você me pedir ajuda e você sabe que eu não consigo dizer não pra você, né, Biluquinho? Gente, ela devia ter aprendido a dizer não no altar. Olha só, Biluco, deixa eu falar contigo. Você podia ter me contado, sabe por quê? Eu fiquei pensando que eu tava na fila do transplante de chifre. Poxa, Biluquinho. Você achou que eu tava te traindo? Uai, todos nós pensamos, né? Mas olha só, sem julgamento nenhum. A única coisa que a gente ficou assim meio aflita é como é que você aguentou seis temporadas com essa coisa? Guerreira. Guerreira. Luciana, olha só, você me deixou chateado porque você tava escondendo as coisas de mim, Luciana. Você quebrou o nosso círculo de confiança, entendeu? Mas jamais, Biluquinho, jamais. A nossa relação é de confiança, amor. Olha só, vocês podem dar beijo de língua, tá? Ficar à vontade, fazer, sei lá, tico-tico, nheco-nheco, no urubá, ali embaixo, no sofá, qualquer coisa, tá? Mas no final vocês carregam todos os seus pertences, tá? Porque senão dá ruim pra mim, entendeu? Essa calcinha não é minha. Mas tava lá, ali no sofá. Se não é sua, meu Deus do céu, de quê que é essa calcinha? Oi, família! O que a Cleide tá fazendo aqui? O que a mulher tá fazendo aqui, Américo? Ah, minha calcinha! Com a primeira promoção. É, Cleide, o que você tá fazendo aqui, Cleide? Não, o que a calcinha dela tava fazendo no nosso sofá, né, Américo? A última vez que eu vi a Cleide, ela nem tava de calcinha? Eu falei isso ou eu pensei isso?